Palmas, seus compradores de hip e ação entre amigos, como é que vocês estão? Tudo bom com vocês? O Sabex, o Gremínio aqui para mais um vídeo de bate-pronto. Deixe o likezinho, não custa nada, cara. Tá? Motiva a gente para gravar vídeo para vocês todo dia, dessa rotina aí desse humilde vanzeirinho que vos fala. Rapazada, é o seguinte. Bora para cima, então. Toma aqui na Jaguaruna e aí estamos fazendo aqui um serviço. Meu parceiro, o Denis, cara, começou a empresa dele tem pouco tempo. Já contratei para fazer um serviço para mim, está desenrolando lá. E a gente vai falar hoje desse tipo de serviço, cara. Que dá para ganhar dinheiro com serviço geral, dá para ganhar dinheiro de forma bacana, dá para ganhar bem, ganhar bem mesmo. Não é ganhar para viver, ganhar legal mesmo, acima da média, cara. Então é isso que a gente vai ver hoje com o serviço que o Denis vai fazer aqui. Vai contar um pouquinho rapidinho aqui como é que ele trabalha. E já vamos bater um papo. Mas antes, cara, para a galera que fala que eu vejo muito vídeo. Ah, que Estados Unidos aí. Estados Unidos tem casa que não tem ciro. Que Estados Unidos, lá da tranquilidade. Estados Unidos dá certo. Eu fui para lá hoje, eu ganho mais que merda que no Brasil. Ah, eu vejo isso, eu fico louco, cara. Eu não sei onde é que os caras moram, que eles ficam com aquela ideia que Estados Unidos... É muito massa, é um país de primeiro mundo. Tenho vontade de conhecer, não conheço, não quero muito conhecer os Estados Unidos. Eu acho que é um exemplo aí a ser seguido em muita coisa. Mas o pessoal discrimina, quebra, ferra muito com o Brasil. Bota o Brasil muito para baixo. Quando eu vejo o canal de lá, que os caras começam a... Não, espera aí. Aqui fica esse Brasil também total. Quando eu vejo o canal lá do Mivar, de lá, presta atenção, falando com o filho teu. Eu já sabia que no Brasil nem o UIS tem em alguns lugares. Sabia que no Brasil... Aí mostra uma casa, as casas aqui, quando tu compra, as casas vêm com fogão, gás. No Brasil, quando faz uma casa, não vem com o UIS, não vem com piso. Pô, aí tu tá viajando a maior resa, né? Não sei que Brasil que tu vivia também. Faz 20 anos que tu foi embora, beleza. Mas tu ficar com essa ideia que o Brasil é aldeia de índio também não, cara. Se tem um lugar lá nos Estados Unidos que vai viver pior do que aqui, cara. Aqui tu vive bem. Se tu trabalhar, tiver força de vontade, dependendo de onde tu mora, para onde tu quer ir. Tu quer migrar dentro do Brasil. Tem que ir em uma cidade mais top que a outra. Aí eu fico puto com essas coisas assim. Não, também, espera aí, né? Mivar, até hoje eu moro de aluguel e tenho vida de imigrante. Toda vida passando perrengue. Toda vida. Tanto é que o caminhãozinho dele pegou fogo, a galera aqui do Brasil que fez vaquinho mandou para ele. Então é quando eu vejo essas coisinhas assim que o cara começa a querer se aparecer também, assim, mostrar. Até hoje, até hoje. Até hoje tem serviço de imigrante. A mulher não se aprumou ainda em uma profissão. Trabalha como imigrante também, fazendo uns quebra. Então não é por aí. Por que eu estou falando isso? Porque o Denis trabalha com uma empresa aqui, que é meu parceiro, que eu vou mostrar para vocês hoje no vídeo. É um cara bacana, é um cara boa pinta, é um cara que tem namorada, é um cara que sai, é um cara que vai em lugares bacanas. Mas trabalha aqui. Trabalha em forro, limpando caixa d'água, limpando fossa, limpando calha, cortando grama, lavando casa por fora. O homem é virado e faz um dinheiro. Aí, eu estou mostrando aqui para vocês a minha região aqui da Jaguaruna. Quer ver onde eu estou aqui agora? Onde eu estou aqui agora? A casa é sem muros. Essa aqui, na verdade, é a área de piscina, que é o fundo. A frente fica lá. Na frente da casa não tem muro. Aqui é a área de churrasqueira, área de piscina e tal. É mais alto. Mas tem muita casa aqui. A maioria das casas não tem muro. Isso é muito muro baixo. E no Brasil. E outra coisa que eu vejo também, que eu fico louco também, que me tira do... Ah, me tira do sério. Ah, aqui nos Estados Unidos, os caras botam bicho bom na rua. Ah, cara, bicho bom é cacareca. Aqui nos Estados Unidos, o que é a forma de pensar? Produto lá, na verdade. Produto é barato. É sucatão, é bicho. E mão de obra é caro. O que tu paga mais caro aqui no produto, a mão de obra aqui na teoria é mais barata. Tem muita... Deixa eu virar para cá, para não... No caso do sol. Tem muita mão de obra barata, mas o produto é caro. Ah, não. O produto é barato, mas tu vai contratar um carpinteiro lá. Vai contratar alguém para varrer a tua folha. Vai contratar uma babá para te trabalhar. É melhor ficar com teu filho em casa do que contratar uma babá. Tudo é por hora lá. Então, se paga muito bem na mão de obra. Então, quem está lá e é pobre, meu amigo, é tudo alfaça você mesmo. Por isso que tem muita carpintaria lá. Tem muitas aquelas lojas que tem setor de que é tudo pronto, que é tudo terminovo. Tu quer comprar uma cerquinha dessas, tu vai lá, pega pronta na loja e monta. Tu quer comprar uma casinha para o teu cachorro, é pronta. Tu quer comprar aquele espalhãozinho, aquelas casinhas que o pessoal bota bugiganga, máquina de cortar grama. Tu compra tudo pronto, tipo aquelas casinhas de boneca agora de criança, que tu compra tudo telhadinho. É tudo encaixado. É cerca de PVC. É tudo. Por quê? Porque lá a mão de obra é cara. Lá tem muito do faça você mesmo. Então, se por um lado é muito bom, porque tu ganha bem. As coisas são baratas, mas mão de obra é cara. E saúde, meu amigo. Saúde. Tu quebrou um dedo, vai fazer um examezinho só. 50 mil dólares, tá? 50 mil. A saúde lá é muito cara. O que eu vejo de youtuber que mora nos Estados Unidos, que daqui a pouco, ah, eu estou aqui no Brasil, vi visitar meus parentes, passar uns dias aqui, papapapá, e depois tu vai saber. Bivisco daqui, bivisco de aula. Os caras, é apendicite, é não sei o quê, é dor no coração, é um cisto, bola. Vai mexer nisso lá nos Estados Unidos. Cara, a saúde nos Estados Unidos é bizarra de cara. Bizarra, bizarra, bizarra. Eu tenho um pai de um conhecido meu que foi para a Disney, lá na Disney me inventou de estourar a apendicite dele, tá? Estava com seguro de turista, tudo, cara. Mais de 70 mil dólares, bota, sai da mais de 200 mil, 250 mil reais a conta. E a conta chega. Mesmo tu tendo um plano de saúde lá, o teu plano tu vai gastar no máximo 2.500 dólares, mas se não fosse o plano ia para ser 30 mil, 40 mil. Só um dedo quebrado no negócio. Então, quem mora lá, se tiver alguém que é de baixo, que mora lá, que tem parente, lá sabe do que eu estou falando. Eu tenho muito conhecido, tenho muito parceiro, tenho muito, então, é aquela que muito fala a verdade, uns querem tirar aquela onda, mas se tu trabalhar aqui, que nem tu trabalha lá, tu vai prosperar igual, cara. Então, é que aqui a gente tem vergonha, né? De vir para uma telha, de trepar, de carregar uma caixa que nem eu. E eu, final de semana, dia de semana, estou lá no shopping carregando aquele meu carrinho para cima e para baixo, ah, beleza, ninguém me inventou, é invisível. Mas final de semana eu estou lá gastando, entendeu? Sabe aquela coisa? Ah, estou ali de vanzeirinho carregando, carrinho para cá, carrinho para cá, subindo escada lá. Beleza, e aí? Quantos que eu vi que trabalham na loja, eu vi no comércio de vendedor de loja, eu vi aquelas que trabalham em loja de perfumaria, que vem assim amarrado no pescoço, queimam as comissárias de bordo, que não ganham o que o cara ganha, que a gente às vezes ganha num dia, que elas ganham num mês, entendeu? Então, se está com vontade de trabalhar, tu tem disposição, tu não tem frescura, meu amigo. Qualquer país do mundo, Brasil, inclusive Brasil, também tem oportunidade. E aí o pessoal fala muito de Estados Unidos, ah, o lixo é luxo, lá tu encontra televisão no lixo, lá tu encontra não sei o que no lixo. Ah, tem um que mora na Austrália, que estava com a namorada austraviana, brasileira, viu uma TV, isso aqui no Brasil custa cara, e pegou a mulher, a guria, deixa essa TV aí, cara, TV quebrada aí, que largaram aquelas TVs de, que para mim também seria a TV ultrapassada, aquelas TVs de, na época, os primeiros plasma, lembra? Aquelas molduras dessa largura. Está lá, alguém não pega, pega mal, a pessoa atualizou, até ali é sucata, é bicho, tu não tem onde botar, tu bota na frente de casa, alguém leva. Ah, mas no Brasil, isso aqui é artigo de luxo, a guria, tá, mas tu não está no Brasil, a gente está na Austrália, tudo no inglês, né? Aí, porra, cara, não viaja, não sei onde é que tu mora, parece que ele mora lá no interior de Minas, quando ele foi para lá, Valadar e sei lá, não sei onde que é, sei que tem uma cidade lá que vai muito, vai muito brasileira para os Estados Unidos, só que na minha cidade é artigo de luxo, porra, falando de um jeito ali, parece que até hoje a gente está naquelas TVs de tudo ainda, né? E aquelas TVs de plasma antiga, até eu não quero mais também, porque a gente quer TV com internet, a gente quer TV com imagem boa, a gente quer TV com 4K, a gente quer ver, entendeu? Nem todas são, mas a gente procura, e aqui também é a mesma coisa, aqui, eu vou mostrar para você a minha máquina de lavar que eu acabei de botar, a minha máquina ali, é uma máquina melhorzinha, essa aqui que eu vou botar, que eu botei agora aqui para doação, aqui para a rua, aqui também, é uma máquina que funciona, é claro que é uma máquina zoada, a minha lá dentro também não é uma das melhores também, não é daquelas que ele lava e seca, é uma máquina normal, mas essa máquina aqui a gente já entendeu que já deu o que tinha que dar, está funcionando, mandei arrumar, funciona, porque a gente está com duas máquinas, uma vai estar estrovando, havia acumulando sujeira, vou botar uma boa doação, deixa eu mostrar para vocês, está aqui ó, maquinazinha, está empoeirada, está zoadinha, maquinazinha da Consa, eu botei aqui assim ainda ó, funciona, para quem às vezes passa algum desses catadores de sucata aí para fazer, botar como sucata, mas ela não é sucata não, até dá, tem as ferrujinhas aqui e tal, ó, essa máquina aqui a gente tem desde quando a gente se casou, aí quando a gente comprou uma outra máquina também normal, nada demais também, essa aqui a gente bota para doação, está aqui, daqui a pouco vai passar alguém aqui, um carrinho aqui, tem os grupos de WhatsApp aqui também da praia, aqui da comunidade aqui também nossa, aqui do bairro, aqui do Arroio Corrente, daqui a pouco alguém passa e leva, tá? Se alguém tiver interesse, está aqui para a doação, e o Denis está lá ó, pau e pau. Chegou o Denis, Denis botou uma escada, não é Uno como dizem, né, mas é da família Fiat, né? E aí ó, ficou indestrutível, Denis é o terror dos cupim, hein? Fazer a manutenção para nós aí, ele já fez para nós o serviço tem uns dois meses atrás aí, aí completa aí, tem uma manutenção também, quem quiser contratar o Denis, aqui da região de Tubarão, Jaguarum, enfim, a Morel aqui, eu vou deixar o telefone do Denis aqui na descrição depois. Estava vindo aqui com o Denis aqui, ó, o Denis trabalha só com isso, ele trabalhava numa empresa, ele era empregado, vou trabalhar por conta. Estava perguntando para ele, o que que é hoje o carro-chefe dele, ele trabalha com limpeza de caixa d'água, limpeza de fogo, ele faz desculpinização, ele faz... Lava a casa também por fora, Denis, não? Lava também, né? Então, Denis, a manutenção, tu falasse que hoje é o teu segmento principal, assim, da tua empresa, né? Cara, massa, massa, massa. Eu lembro que ele... Ai, cara, quem é que não precisa, né? Ah, mas sim, aqui na praia mesmo, que a gente não tem, assim, ó, o que que falta, assim, que a gente busca? Alguém de confiança, tipo o meu eletricista, o Patrick, ele tem a chave da minha casa? Eu só digo para ele, Patrick, ó, não estou em tubarão, assim, assim, assado, ó, é aqui, quando eu estou na praia. Só filmo para ele o que que é, a lâmpada, ó, vai lá, compra no boteguinha, pega, vem, instala, tal, sabe? Manda o Pix aí com a notinha e o tamanho de obra e pronto, é assim que a gente trabalha. Claro que é, tanto aí que o Denis, quando ele veio aqui fazer aqui em casa o serviço, aí ficou trabalhando sozinho aqui, eu fui embora, deixei aqui o número do alarme com ele, tudo aqui, tchau, é assim que a gente quer. Então a gente procura um pedreiro, um eletricista, quando o cara, assim, achou de confiança, meu amigo, mesma coisa. Eu hoje ainda não tenho condições, mas quando eu tiver condições, esse negócio assim de subir em telhado, essas coisas, tudo que eu puder amenizar, eu amenizo também, porque se eu puder pagar, eu pago. É trampo, cara, a gente faz o nosso, garante o nosso para isso, vai ter uma condiçãozinha, eu tenho que pintar a casa agora mês que vem, estou vendo com o Mar, o Mar é outro pintor de confiança, careirinho que é desgraçado, mas o problema é que o Mar, assim, ó, ele vai morar aqui quase um mês, ele vai ver de tubarão, aí como é que o cara vai confiar em outro, o cara não conhece, que alguém indicou, tá, o Mar vem, o Mar ímpar, ele almoça, ele, entendeu? Às vezes você está economizando, às vezes é, por ver no valor, não compensa. É, exatamente. Ele vem, deixa na mão, deixa na forma correta. Eu já conheço o serviço do Mar, já sei como é que ele trabalha, o bicho é vigeirinho, o bicho é sério, ele vai para casa por fora, faz tudo também, deixa a chave na mão, cara, o bicho é virado, assim. Eu estava na Bahia e pintou a minha salinha da conveniência lá que eu fechei, né? Fez tudo, eu da Bahia e fazendo tudo, pegou a chave com a mulher e arrumou e comprou as tintas também, que ele já manda para mim a notinha, o precinho certinho. Ah, é, o cara aqui é o quê? O cara está trabalhando, bicho, praticidade. Quando eu vendo o meu frete também, eu faço tudo para o cliente também. Eu só, ó, só me diz a hora que tu chegar, ó, chegou. Qualquer percalço, se tiver que comprar uma chave para desamarrar, se tiver, é tudo comigo também. Então, cada um na sua área, então é massa, é massa, é massa, bacana. Então, vamos meter marcha aqui então, o Denis precisou de um servicinho ainda aqui da região, só chamar o homem. Um pouquinho do Denis trabalhando, vamos ver como é que é o... O primeiro ele está dando as piradas para dar mais uma empada. E aí, ó, é sorte, hein, tu tem, tem um cara de sorte, hein. Sempre foi sorte, hein, Denis. Sempre foi sorte. É isso aí. Aí o cara vai para os Estados Unidos e faz isso aí, aí no Brasil ele diz que não dá dinheiro, o cara tem vergonha de fazer no Brasil. Faz isso no Brasil, vai trabalhar. Arregaça a mãe que o cara ganha a vida igual, né, ô. Não, mas não, na luta dele vai bater, é isso mesmo. É isso aí. É isso aí, meu brother. E eu, daqui a pouquinho, estou acarregando as caixinhas também. Carregando, batendo caixa, subindo stop, virando noite. A pequenazinha aqui acabou de parar o interessado, e antes disso parou um cara de moto aqui. O parceiro dele, o brother dele, estava precisando também. Eu botei no grupo. Tem um que disse que estava vindo para cá agora. Falei assim, cara, vem correndo, já teve dois interessados. Senão, aí, daqui a pouco, se demorar muito, eu vou entregar. Mas não, estou chegando aí, vou até tirar daqui agora, que é para não ficar essa paração de carro na frente de casa, né. Aí, pessoal, já vieram buscar ele, está levando a maquinazinha já, vai embora. É o terceiro que para aqui. Esse aqui veio preparado, já veio com o carro, já não deu nem tempo. Esqueceu, rapaziada, valor. Valeu, obrigado. Nada, imagina. Então é isso aí, pessoal, estamos aqui na limpeza das folhas, né. Olha, vai essa maquinazinha aqui assim, cara. Botou, levou, não tem essa. Ainda mais que, às vezes, o cara precisa, mas nem para eles. Eu botei aqui num grupo aqui da comunidade aqui do Arroio Corrente, já começaram a mandar para um, mandar para outro. Às vezes a pessoa não precisa, mas eu conheço alguém que está precisando, e aí, um instantinho, vai embora. Só chegar em casa, dar uma empadinha, só botar na tomada e tchau. Roupinha lavada. Tchau, rapaziada, serviçinho pronto, cara. Manutençãozinha, casa está descopinizada aí, conforme a gente já tinha passado para nós. Quando faz o serviço com o Denis aí, tu tem mais duas manutenções por conta daquele serviço. E a tarde, Denis, hoje estamos sem agenda ou já vamos dar aqui para outra? Tem uma agenda. Tem uma agenda já, né. Vamos fazer uma desmontagem, depois uma montagem de divisórias. Não para, porque o serviço chama. Agora é época de a galera preparar as casas aí para o verão também. No verão, ninguém quer mexer com mais nada, só curtir. Então é isso aí, então. Rapaziada, vou ficando por aqui hoje. Vídeozinho mais longo, não tem a ver com transporte, mas é de trabalho, é business. É sobre ganhar dinheiro, é sobre prosperar, é sobre não ter preguiça. Tudo é motivação. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço, até o próximo vídeo. E tudo de bom. Está gravando o bando de Comprador de Riva. Dá um salve aí, Denis. Valeu. Até o próximo. Tchau, tchau Tchau, tchau